Em relação a, você até comentou aí, né, Lauren, em relação ao novo público, né, eu também trabalho muito isso, porque, eventualmente, a gente pensa o seguinte, a operação do crediário, ela funciona, tá tudo certo, né, muitos lojistas já me questionaram aqui o seguinte, Jason, mas você acha que o crediário, ele tem uma vida longa ainda, que vai continuar, e eu falo há tempos já, Lauren, aqui, que o crediário, na verdade, né, o brasileiro tem a necessidade de crédito. Até a gente gravou alguns vídeos aqui falando que isso agora tá virando uma tendência mundial, né, algo que tem no Brasil está sendo exportado, e lá fora estão chamando de buy now, pay later, né, mas nem vou focar nisso agora, mas falar dessa questão do novo público, por quê? Porque a minha irmã, por exemplo, tem 23 anos agora, minha irmã sempre foi uma cliente que ela não gosta de voltar na loja pra fazer o pagamento da parcela do crediário, e eu defendo que o crediário, ele, a força dele, principalmente, é o cliente retornar na loja, a fidelização do cliente. Mas a tendência também é, e a gente tem o Pix aí que tá fazendo isso, é a gente entender os hábitos de consumo de cada perfil de cliente. Certamente o lojista tem que fazer um esforço pra manter o cliente na loja, pra fazer com que ele retorne, faça o pagamento da parcela. Mas nós não podemos fechar os olhos pras novas tecnologias que estão vindo. E os novos perfis, né? Exatamente, o Hermelino Espíndola é um consultor que eu admiro muito, né, na área de varejo, e ele contou uma vez uma historinha pra mim, inclusive eu acho que eu gravei um vídeo com ele aí falando sobre isso, né, de um lojista com uma rede de lojas questionando ele. Hermelino, eu sempre fiz tudo igual, e de repente a minha loja começa agora a não dar mais resultado, né? Será que o varejo deixou de ser um bom negócio? E ele até comenta, não, realmente a sua loja não está mais dando resultado porque você sempre fez tudo igual. Então, precisa inovar, a loja precisa estar atenta aos movimentos do mercado, ao movimento principalmente dos hábitos de consumo. Eventualmente o Jason gosta de comprar no crediário e voltar na loja pra pagar pelo relacionamento, às vezes, que tem com as pessoas da loja, aquele cafezinho que a loja serve e tudo mais, né, tem que conquistar o cliente pra manter ele na loja. Tem que aguçar o desejo. Mas existem aqueles clientes que eventualmente não gostam disso, eles não gostam nem de falar com o vendedor, eles pretendem estar livres de ver a mercadoria sozinho, de provar, ó, eu vou ficar com essa peça aqui, faz no crediário pra mim três vezes, mas eu quero pagar via Pix, tá? Eu não quero voltar aqui na loja pra pagar essa compra de 500 reais que eu estou fazendo. Então, a loja precisa começar a também entender que a transformação digital, ela está ocorrendo, a pandemia acelerou muito isso. E eu vou pegar esse espaço aqui de transformação digital, Lauren, e te questionar aí, como é que funciona esse diagnóstico que a Cigan trabalha? Perfeito. A gente vem cada vez mais falando de transformação digital, porque o mercado, ele está latente. Desde que começou a pandemia, a velocidade se tornou ainda mais absurda, não pede licença toda essa mudança, né? E a Cigan tem toda a solução de um RP robusto, um RP 4.0, com os quatro pilares que a gente trabalha da transformação digital, né? Que é o engajamento, o empoderamento, a transformação pra automação. Então, não é só assim, ai, temos um botão, né? Que eu vou lá e acontece a transformação digital. Então, a gente faz todo um trabalho para esta automatização, para esta mudança de patamares. E aí, a gente começa tudo, o primeiro passo, né? Que eu tenho que fazer para saber como que o meu negócio está, é conseguir fazer um diagnóstico. Assim como se eu fosse num médico, né? Olha, eu vou fazer um levantamento, um check-up para saber como é que eu estou. Então, o diagnóstico, ele é como se fosse até uma consultoria. Então, ele é um levantamento, é um questionário online que a gente vai disponibilizar. Aqui o QR Code vocês escaneiam. E aí, vocês têm acesso, tá? Totalmente fria à disposição aí, para que vocês possam responder. Leva 13 minutinhos para responder as perguntas com calma e tranquilidade. E aí, na sequência, vocês recebem esse feedback de como é que é o tal nível, em qual maturidade está a transformação digital para a empresa de vocês. Então, ele é uma grande oportunidade, aí que a gente oferece, né? E sem precisar ter vínculo nenhum, a Cigã é uma das principais empresas do país a trabalhar a transformação digital. Então, acho que isso vem bem ao encontro de possibilitar e ajudar, né? Porque, às vezes, a gente tem tanta, tanta informação hoje em dia que, às vezes, a gente não sabe para que lado pegar ou como começar, né? E nós somos aqui agentes dessa transformação, para que a gente possa ajudar a toda essa mudança, esse amadurecimento, essa romper as barreiras, né? Porque, tanto do crediário, quanto aqui da solução do Ciga Lojas e Franquias, a gente não fala mais hoje só de soluções dentro dos pilares, das paredes físicas da loja, né? Tanto a frente de crediário vem passando por... Esse novo público, como tu falou, né, Jason, como as nossas tecnologias. Hoje, eu não levo só uma solução aí de PDV e gerencial. A gente leva todo o universo de alcance que se propicie a conversão, a efetivação das vendas, do propósito que é do varejo. Mas não só vinculado àquela coisa dos primórdios, de um vendedor ficar ali esperando até um cliente entrar, que isso já não sustenta mais. A gente vem aí de um ritmo cada vez mais intenso para trabalho dessa informação e da oxigenação e da vida sadia das empresas, né? Então, esse é o nosso, realmente, propósito de levar mais resultado, levar mais rentabilidade, levar mais, né, e de uma forma mais fácil aí para as empresas. Então, esse é o nosso, realmente, propósito,